O segredo aqui é você conseguir encontrar o equilíbrio entre o quanto eu consigo jogar na mão do meu vendedor e o quanto ele é capaz de trabalhar. Ele que é um vendedor, ele tem conhecimento da base, então ali ele consegue já ter o relacionamento e deveria ter o relacionamento pra gerar oportunidades de negócio. Ali é o mundo desconhecido, né? Que, obviamente, ali a conversão é menor do que normalmente de um vendedor que já tá trabalhando na sua base. Vamos pensar no vendedor que tá começando a carreira dele ou ganhou território de presente, ó. Dia 1, eu não tenho oportunidade nenhuma, eu não tenho base instalada. O que esse cara é? É um perfil 100% hunter. Então ele bota o outbound dele e ele vai em todas as bolas. Quando o atacante, ele tá lá, o time tá ganhando 3x0 na final, o pessoal vai lançar a bola? Cara, ele vai correr na bola só se aquela bola estiver ali, ó, muito, muito, muito pronta pra entrar no gol. Serão oportunidades mais frias. Nossa, ele não vai dar atenção pra essas oportunidades mais frias, consequentemente, se eu inchar muito a minha máquina aqui de inbound e outbound, o que que eu vou acontecer? Jogar dinheiro no ralo. Você vai jogar dinheiro no ralo porque elas não vão evoluir. Marcones, cara, primeira coisa assim, eu tô com o queixo completamente caído. Meu ideal de vida é um dia chegar num escritório semelhante a esse. Hoje eu tô na Salesforce. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, por essa oportunidade aqui, cara, que eu aprendo demais com vocês, cara. Tiago, prazer é nosso receber você aqui no escritório da Salesforce, pra gente é um prazer receber os clientes, receber os parceiros, amigos. Então, cara, bem-vindo, bem-vindo aqui ao escritório da Salesforce em São Paulo. Muito obrigado, cara. Assim, é, toda essa revolução que a gente tá vendo hoje, né, da indústria da receita recorrente, do software como serviço e dessas práticas do próprio predictable revenue e tal. Caraca, tipo, não dá pra falar de nada disso sem a Salesforce estar no meio, né, cara? Sempre vai cair, em alguma forma. Em alguma forma, vocês são o pivô dessa grande revolução, né, cara? Mas, é, a gente já fez um webinar, né, que foi sensacional. Cara, e obrigado pela oportunidade, adorei fazer parte desse webinar. Foi muito legal, cara, acho que foi um dos conteúdos mais ricos que a gente compartilhou. Mas se apresenta pra quem não viu o webinar, vou deixar o link aqui embaixo, mas se apresenta pra quem não viu e conta um pouco sobre o que é o teu trabalho aqui na Salesforce. Tá bom, Tiago. Então, pessoal, obrigado pela oportunidade de estar falando pra vocês também. Tiago, meu nome é Marcondes Farias, eu sou responsável hoje pela área de Business Development e Sales Development na Salesforce no Brasil. Eu tô há cinco anos praticamente na Salesforce, eu estive aqui no momento zero do início da operação aqui no Brasil. E eu já atuei tanto em vendas na minha carreira, eu atuei na área de engenharia de vendas, no Customer Success. Meu primeiro papel aqui na Salesforce foi na área de Customer Success. É, mano. Porque eu queria entender o lado de quem faz a subscrição de um serviço, quem tá do lado do cliente, e como funciona essa magia de conseguir encantar o cliente e manter ele como uma receita recorrente. Lembra que o Aaron fala muito isso, você tem o funil de vendas tradicional, e o Customer Success é o teu funil 2.0, em que você começa a abrir as oportunidades a partir... Vira uma ampulheta, né? Vira uma ampulheta. Então, eu tive chance de participar dos dois lados. E, ao assumir a área de seus development na Salesforce, eu passei a fazer parte de uma história que começou lá em 99. E dessa história, onde a Salesforce falou, eu vou ser pioneira num serviço de software como serviço, na nuvem, também ser pioneira em implantar uma metodologia de máquina de vendas, que foi o que o Aaron fez enquanto funcionário lá em 2003, 2004. A gente não mudou absolutamente nada da filosofia, seja da empresa como startup, como empresa mais inovadora. A Salesforce abriu muito o mercado desde 99. A gente fala que são os trailblazers, ou seja, os desbravadores. O que é ser um desbravador, Thiago? É alguém que assume riscos para criar alguma coisa completamente nova. Que vai pagar mais caro por isso. E paga caro, né? O custo de entrada, de você apanhar pra caramba, das pessoas baterem em você, seus esforços, você apanhou muito no começo. O que é isso? O software como serviço na nuvem, em 99? Que internet isso que tinha, né? Mas aí, a aposta do Mark, peraí, eu estou vendendo livros. Então, imagina na época, né? Se alguém é capaz de comprar um livro na Amazon, lá em 99, pagando com cartão de crédito, que loucura, a quebra de paradigma lá atrás. Por que eu não posso vender um software na nuvem? Ok, primeira quebra de paradigma, como vender software na nuvem? Pum. Dois, como eu capturo esses clientes? Desde o começo, eles sabiam que a máquina de vendas, de ter um inbound marketing muito bem estruturado, mas não depender só do fluxo de leads e ir atrás dos novos clientes, de ser um hunter, de criar mercado, foi o segredo da Salesforce. Através do processo de prospecção e inbound marketing. Então, eu cuido disso no Brasil. Então, se você falar que alguém entrou no site, fez uma demonstração, baixou um e-book, meu time vai ser responsável por quase que instantaneamente entrar em contato com esse prospect para entender o porquê que ele está buscando um serviço como o da Salesforce. E, por outro lado, é como é que eu complemento esse meu inbound marketing, é o segredo, com o outbound. Então, o que a gente faz? Como é que a gente está estruturado? Dentro da carreira de vendas da Salesforce, você vai começar atuando como um SDR, ou Sales Development Representative. Que recebe leads. Que recebe leads e vai ser treinado a abordar o cliente. Um pitch de vendas, conhecer muito do produto, da solução, mas, principalmente, saber se interessar pelo negócio do meu cliente. Por que ele está vindo até mim? Eu fiz um investimento em marketing, em busca. Como é que eu trato bem esse meu cliente? Então, eu tenho esse meu primeiro estágio, vamos dizer, da minha universidade de vendas. Vamos chamar assim? Legal. Tem a universidade previsível. E, no final, ele sai formado, né? Ele sai formado da universidade. Então, vamos dizer assim, o SDR está ali no colegial. Ele está aprendendo os primeiros passos de qualificação, abordagem telefone, abordagem por e-mail. Porque ele se tornou um master desse processo, ele está elegível a uma promoção, não é automático, né? Não é assim, poxa, completei meu período aqui, cadê minha promoção? E vocês usam as trilhazinhas igualzinho... Trailhead, exatamente as trilhas. Igualzinho Trailhead. O score necessário, ele está pronto para ir para o próximo passo. Isso está disponível tanto para quem é cliente quanto para quem está no time. Quem hoje quiser lá, trailhead.seusforce.com, consegue usar a mesma trilha de treinamento que o SDR hoje do Salesforce utiliza. Irado, eu vou deixar o link aqui embaixo. Por favor, coloca ali, o pessoal vai clicar, vai conseguir ter conteúdo em português. Legal. Tem lá o conteúdo de como ele consegue, por exemplo, estruturar um processo de vendas, que é o que a gente treina o SDR a fazer. Então, não tem muito segredo para o mercado, é o que a gente faz dentro de casa. A mesma ferramenta que a gente utiliza é o que a gente vende. Mas, Thiago, imagina a seguinte situação. Eu passei um período e eu sou o melhor SDR do time do Marcontes. Qual que é a minha próxima etapa? É me tornar um BDR, ou um Business Development Representative. Em que ali eu começo a estruturar o quê? O meu processo de outbound. Como é que a gente trabalha isso, Thiago? Isso é importante, tá? A fundação de todo o processo de vendas, para a gente, é a ferramenta. Então, através do Salesforce, eu tenho ali o meu CRM com a visão. 360 do meu cliente. Eu bato muito. Acho que até no bate-papo que eu já tive com você algumas vezes, eu falei da questão de mentoring e coaching. Sim, total. É um processo que tem que acontecer todo momento. Eu tenho que escutar uma ligação. Como é que essa ligação está sendo estruturada para corrigir, eventualmente, alguma coisa que não está tão bem. Por mais que eu invista no treinamento, no elemento das trilhas, eu preciso estar ativamente escutando essas ligações para prover um feedback instantaneamente. Porque se não, eu corro risco do quê? Primeiro, perder um cliente potencial e repetir um erro recorrente nesse meu recurso. Não evoluiu, cara. Não evolui. E como é que eu olho isso? Eu começo a olhar a ferramenta. E se o cara está com o nível de atividades correto, eu tenho os meus thresholds. Não posso abrir exatamente aqui os meus números, mas imagina na tua cabeça um gráfico onde eu monitoro o nível de atividade desse meu time. E eu tenho que ter isso em tempo real. É o que eu faço. Eu abro aqui o Salesforce. Eu vou ver quem que está liderando o meu ranking de atividades nesse momento e quem não está. E aí, o que acontece? Eu consigo fazer uma abordagem. Eu tenho um coordenador que é responsável só para monitorar os meus SDRs. Ele atua ali instantaneamente. Cara, o que está acontecendo? Vamos aumentar esse número de atividades. Você precisa de leads mais qualificados. Tua abordagem não está tão legal. Porque tudo fica registrado na ferramenta, Thiago. Então, não tem uma desculpa para eu dizer o seguinte, não escutei ou não vi o que ele estava fazendo. Então, você entra ali no seu Salesforce, a atividade que ficou registrada, da ligação, do e-mail, e o meu coordenador, ele pode chegar lá e eu peço para ele fazer isso sempre. Faça amostral. Pega ali do seu time e começa a fazer amostragens. Como é que foi esse e-mail? Eu fiz uma abordagem correta? Ou o cara, na verdade, ele veio atrás de um produto de vendas e eu vim com discurso de atendimento? Caramba, totalmente errado, né? Ou então até o oposto, o cara está com um problema e você já começou a falar do produto. Não, é o erro número um, né? Que aí você já acabou com a tua conversa. Você deixou de ter uma conversa de negócios e passou a ter uma conversa meramente de produto. E não é isso que o cliente está esperando. E aí o coach, assim, parece que é tipo aquela coisa de você procrastinar, né? Que você está trabalhando, trabalhando, aí dá uma preguicinha e aí você vai. Ah, deixa para lá. E aí quando você foi embora, né? Já foi embora, perdeu um monte de cliente, o teu SGA está sendo treinado da forma errada e a gente fala o seguinte, Thiago. Se a gente vende a melhor ferramenta de CRM do mercado, a gente tem que ter os melhores recursos que falem com os nossos clientes, tá? Então, até dando um pulo aqui em algumas coisas que eu tinha na minha cabeça, muita gente se pergunta, poxa, Marcondes, você contrata um monte de SGA? Contrato. É uma máquina de contratação. Por quê? Eu brinco que, sabe aquela coisa do timer começar a ter o teu, a ampulheta, a gente falou da ampulheta, mas a partir do momento que o SGA ele é contratado, a ampulheta dele começa a virar. Então, ele vira e a areia vai saindo. O tempo dele, enquanto SGA, começa a contar. Eu brinco que ele tem prazo de validade, no bom sentido, porque eu preparo esse recurso para ser promovido. Então, ele sabe que passou aquele período de maturação, de maturidade, de performance, ele, no gamification, atingiu a pontuação mínima necessária, eu vou pegar esse cara e vou promover ele. E, da mesma forma, como eu viro um bidiar, a minha ampulheta começa a correr. Eu não tenho o apego que eu digo, de falar, nossa, esse recurso vai ficar comigo. É o contrário. A minha maior alegria é quando ele pega o diploma, quando ele está pronto e ele é promovido ao executivo de contas. Então, do momento que ele entra, ele já sabe que, lá na frente, ele vai sair do perfil de hunter, de prospecção, para se tornar um closer. Óbvio que existe um caminho aqui, tá? Especificamente no Outbound, que é onde eu vejo o maior potencial para qualquer organização, a gente entende que eu contratei alguém. Quem é esse alguém, Tiago? Você deve visitar vários clientes, vários perfis de máquinas de vendas. De todas as maturidades possíveis, de idades e tudo mais. O que eu penso? Eu penso o seguinte. Essa pessoa que você vai trazer para o teu time, ela vai ser o primeiro ponto de contato com o seu cliente. E aí a pergunta que eu faço para você, Tiago, quem você coloca para ser o primeiro ponto de contato da Growth Machine para o mercado? Olha a importância. Essa pessoa pode ser decisiva para você decolar ou ela pode ser responsável por queimar a sua marca no mercado. Antes da gente começar, eu estava contando contigo o seguinte, que tem muita ferramenta, muita gente falando disso. E para mim eu vejo como uma oportunidade, porque esses caras estão educando o mercado. Só que qual o grande problema? Como eles vão para uma camada inferior à tua, normalmente eles vão trabalhar o quê? SMB e os caras estão iniciando. A base da pirâmide. E aí o que ele faz? Como ele sabe que o salário do SDR mais o custo da ferramenta pode ser uma objeção que tira a venda, ele defende o seguinte, contrata um assistente administrativo e bota ele para ligar que vai dar certo. Exato. Então assim, esse ano eu atendi mais de 20 empresas que ficaram um ano fazendo isso dessa forma para gerar zero resultado. Primeiro, cara, você está escalando a queimação da tua empresa. Exato. É isso mesmo? É isso. Você está queimando. Então, para você ter uma ideia, qual empresa, e aí eu falo isso abertamente, a Salesforce preza muito pelos valores que nós temos. A transparência, o trust, a confiança, a igualdade e a inovação. Quando a gente fala da transparência, para você ter uma ideia, o SDR que a gente contrata, o primeiro nível da carreira de vendas na Salesforce, você vai falar um jovem aí de 20 a 25 anos, que ainda está no finalzinho da faculdade ou acabou de sair da faculdade, ele vai ser entrevistado pelo presidente da América Latina. Ele tem a chance de ser entrevistado pelo presidente da América Latina. Por quê? Porque a gente sabe que nessa entrevista ele vai identificar o potencial nesse recurso e, no final das contas, ele está testando o quê? Essa pessoa está preparada ou não para representar a minha marca na região. Então, Tiago, a conversa muda de nível completamente. Então, se alguém está pensando em contratar o SDR como o recurso mais barato e com a menor qualificação, está dando um tiro no pé. E vai culpar o quê? Não funciona a máquina de demanda, o business development não funciona, o outbound não funciona, os SDRs não funcionam. Então, corta, volta para o modelo anterior. Está errado. Você está deixando de utilizar o melhor recurso no momento certo. E é o equilíbrio. Por quê? Lembra que é uma universidade? Você está identificando os key talents. Eu vou te dizer quais são os key talents e que talentos que eu busco. E o pessoal pode pensar nisso também. Pensa na melhor experiência de vendas que você teve no varejo. E eu vou te explicar o porquê é o varejo. Pensa numa loja de sapatos ou pensa numa loja de roupas. A melhor experiência. Tenta lembrar lá atrás. Eu tenho várias. Acho que o pessoal também vai ter várias experiências. Sabe aquele vendedor que você entra na loja? Ele fica quietinho ali no canto, não faz uma abordagem agressiva logo de cara, percebe o teu movimento, quais foram os produtos que você olhou e dali ele já sacou a tua preferência. E ele vem para te apoiar nas dúvidas e não para te empurrar um produto. Detalhe, ele te conduziu no processo de vendas, foi super atencioso, foi mil vezes no estoque, trouxe um milhão de opções para você, mas na sua necessidade. Não é aquela coisa de eu queria o amarelo e ele trouxe o verde. Eu já falei que eu quero amarelo, então eu vou trazer as opções do amarelo. E você sai de lá falando, caramba, que experiência bacana que eu tive. O que é a vida de um SDR e de um BDR, fazendo outbound ou trabalhando em bound? Lidar com objeção o tempo todo. É não, não, obrigado, não quero, não me liga, tchau. Se a pessoa não está acostumada com esse perfil, ela desiste na hora. Então eu olho muito esse perfil, sabe? Quem é que já teve alguma experiência, qualquer que seja, de interação com o público onde ele teve que tomar muito não, muita negativa. Não é 100% dos casos, é a resiliência. Eu vou te dar um exemplo. Eu contratei um SDR, que obviamente depois se tornou um BDR e está indo super bem. Ele vendia vinho. Ele vendia vinho. Ele ia em restaurante por restaurante, posicionar a carta de vinho. E ele me explicava que a quantidade de objeções que ele recebia era absurda. Já tinha lá uma grande rede que já estava com o contrato. E às vezes ele conseguia convencer, por redução de custo, pela abordagem que ele tinha, ele trocava o contrato pelo contrato da empresa dele. Eu não quero um cara desse no meu time? Claro que eu quero. Com formação, com tudo que eu preciso para se tornar um grande vendedor. Obviamente ele vem com parte da qualificação ou do perfil. Aí vem a parte do processo. Quando ele chega na sua força, ele começa a ter banho de processo. Como fazer abordagem? Como fazer uma ligação? Como qualificar? É quase que uma lavagem cerebral positiva. Porque ele repete esse mantra tantas vezes, tantas vezes que ele fica craque em fazer isso. Habilidade, processo e ferramenta. Então guarda isso. Habilidade, processo e ferramenta. Junto tudo você tem um talento de SDA. Quando esse cara vai para BDA, o que eu tenho que acrescentar? Bom, habilidade ele já tem. Processo, eu estou aqui no Salesforce rodando a minha ferramenta de CRM. Fazendo follow-up, mandando e-mail, fazendo tracking, tudo está ali. Talento, eu tenho ferramenta e processo. O que eu tenho que colocar aqui? Conhecimento sobre a ferramenta, produto e indústria. Eu começo a ter a minha especialização. Vou também dar o exemplo. Quando você teve a sua melhor experiência de vendas. Foi a melhor experiência de vendas com um vendedor que não sabia absolutamente nada do teu produto? Ou aquele cara que te encantou com o produto? Que fez você se apaixonar pelo produto? Às vezes não é nem a questão do conhecimento dele do produto. Às vezes é o nível de segurança que ele chega. Que você passa. Assim, com certeza o conhecimento do produto que ele tem gera essa confiança nele. Mas ele fala com uma tranquilidade tão grande, num tom assim. Você fala, esse cara não é um vendedor. Esse cara é meu mentor para me ajudar a tomar a melhor decisão. Correto, Tiago. Correto. Você matou a charada. Porque na ligação, o que vai acontecer? Aqueles 30 segundos mágicos, aquele 1 minuto mágico. É a confiança que eu estou passando. O meu BDR, quando ele vai fazer uma abordagem, ele abre o seu esforço. Ele tem ali todas as interações passadas do cliente. Ele tem ali todas as informações, notícias do cliente. A gente faz muito social selling. Então, ali ele tem toda a abordagem que ele precisa fazer, o pitch que ele precisa fazer no social selling, nos disparos de e-mail. Aparece para ele quais são os leads mais quentes. A ferramenta vai falando, ó, disparei uma mensagem com o material. Metade dos clientes vão abrir, metade dos clientes vão abrir. Aquela metade que abriu, eu vou dar preferência para aquela metade. Como é que eu treino esse cara para ter esses insights usando a ferramenta? Aí entra o meu perfil do tempo de rampa, que a gente chama. Pensa o seguinte, Thiago. A gente não quer que o cara, de imediato, quando ele começa no Salesforce, ele vá virar rapidamente resultado. Não é assim que funciona. A gente sabe que existem etapas que ele vai cumprir. Para te dar uma ideia, assim que ele entra no Salesforce, ele vai para São Francisco tomar um banho de loja da Salesforce. Entender o tamanho de uma empresa de quase 30 mil funcionários, com o prédio mais alto ali da costa americana. Para entender o que a gente faz de verdade. E detalhe, só uma parte aqui. No primeiro dia, a gente fala muito da Salesforce, o processo de interação com a sociedade e com a comunidade ao entorno. Que a gente fala que é o processo do 1-1-1. 1% de produto, 1% do tempo, 1% de receita. A gente, 7 dias por ano, a gente é pago pela Salesforce para fazer trabalho voluntário. Então, como é que eu consigo explicar para um jovem de 20 a 25 anos como funciona isso na prática? Não adianta mandar um slide para ele. A primeira coisa que ele faz quando chega nos Estados Unidos, em São Francisco, no Bootcamp, que a gente chama. É Bootcamp também? É Bootcamp também. Que legal. Ele vai para o Bootcamp da Salesforce, que dura uma semana. No primeiro dia, ele não pega no computador. Ele não tem treinamento de produto. Ele arregaça as mangas e vai fazer um trabalho voluntário do dia inteiro. Mais de 200, 300, 400 funcionários do mundo inteiro que estão começando. É tipo uma turma. Uma turma, né? Vem aquele grupo enorme e vai fazer o trabalho voluntário. Quando ele volta, ele volta falando, ok, já entendi onde é que eu estou. O tamanho e dimensão dessa empresa. Então, para quem está pensando nesse processo, prepara uma estrutura de um dia. Sai com esse cara, né? Vai fazer um off-site, pega ali um espaço bacana. Vai para o WeWorks, sei lá. Vai para algum lugar fora do teu ambiente de trabalho para poder fazer um onboarding no seu processo, na sua empresa. É o que a gente recomenda. Passados alguns meses, você vai perceber o seguinte. Que métrica que eu tenho que acompanhar desse cara? Então, dica de ouro aqui para o pessoal. Que métricas você deveria acompanhar e monitorar desse seu BDR ou SDR na rampa dele? O volume de atividades. Que aí você pode... Cada um vai ter um tipo de atividade. Ah, para o meu business funciona muito mais contato pelo LinkedIn. Então, estabeleça lá o número mínimo de contatos que ele tem que fazer por dia. Por dia. Por dia. A métrica é diária. Estabeleça a métrica de ligações, métrica de e-mails. Estabeleça o que faz sentido para o seu negócio. E coloque aí essa ferramenta. Se esse cara não atingiu, você tem que ter uma ação imediata de coach. Então, a gente tem que estar ali acompanhando o tempo inteiro. Apareceu o alerta vermelho na ferramenta? Opa, o que está acontecendo? Isso vai acompanhar ele, Tiago, do dia 1 ao dia em que ele vai ser promovido para o próximo cargo dele. Porque um erro muito comum é se empolgar com o processo de prospecção, de se empolgar com o processo de outbound e não monitorar a métrica operacional. A KPI operacional. A gente foca no quê? Pô, e a receita? E aí, quanto de pipeline que eu estou gerando? Pô, que legal. Mas e o trabalho para chegar nisso? E o trabalho para chegar nisso. E eu falo o seguinte, pensa em uma curva, em uma distribuição gaussiana. Pensa lá em uma curva normal. A maior parte dos SDRs e BDRs vai estar lá na distribuição normal, no meio. Uma performance média, que é ok. Ele faz suas ligações, faz seus e-mails e traz um resultado X. Você tem que se preocupar com dois lados. Quem é muito bom e quem não está performando bem. Por que o muito bom? Porque você vai perder esse cara se você não trabalhar carreira com esse cara. Porque ele é fora da curva. Ele é fora da curva. Sabe o que é que acontece? Com oportunidades interessantes. Eu odeio ser o cara de preparação do próximo BDR do meu concorrente, ou o meu próximo BDR de alguém que vai pegar esse meu recurso pronto, treinado, e vai trabalhar com ele. O meu churn é baixíssimo. Não posso abrir ele, é um dado nosso. Mas o churn na sua sorte é baixíssimo. Por quê? Se você for lá, por exemplo, pô, é a melhor empresa para se trabalhar pelo sétimo ano seguido. Por quê? Porque a gente investe no talento. Então, outra dica é falar como é que eu crio o próximo passo desses meus recursos, Thiago. Porque o erro comum é falar, eu quero que esse cara comece a vida dele, termine a vida dele seis, sete anos fazendo o quê? Outbound. Não funciona. Se você tem essa mentalidade, deixa eu dar uma notícia. Você está preparando o próximo vendedor ou o próximo outbound do seu concorrente. Não faça isso. E da mesma forma, você tem que trabalhar quem está aqui não performando tão bem. Por quê? Porque você desmotiva o restante da equipe. Então, você tem que fazer o quê? Como é que eu pego esse cara que não está performando bem, faço um coach específico para que ele, no mínimo, performe medianamente. Então, outra dica pessoal, fazer gestão de performance. Usando as KPIs operacionais, não somente as KPIs de receita. Entrando em KPIs de receita, pensa que esse cara está passando pela Universidade de Vendas, ele tem que ser comissionado, de alguma forma, pelo trabalho que ele faz de geração de demanda. Thiago, muitos clientes nossos que têm processo, e você deve visitar muitos clientes, cada um estabelece alguns critérios de comissionamento. Tem gente que comissiona por ligações feitas, por geração de pipeline, por volume, uma volumetria X de oportunidades qualificadas, ou receita. Eu costumo dizer que a Salesforce, todo ano, a gente para para analisar qual sentido faz naquele ano. A gente não tem uma receita recorrente para sempre, de sempre seguir o mesmo modelo de comissionamento. Por quê? Muda muito. Às vezes você tem uma necessidade, por exemplo, de gerar mais reuniões do que necessariamente conversão em pipeline. Por quê? Porque ali você está abrindo as portas. Então, você pode, em alguma região do mundo mais madura, fazer o quê? Uma remuneração baseada em número de reuniões ou contatos que ele faz face-to-face ou virtualmente com o seu prospect. Outros, você fala assim, cara, eu preciso muito, muito, muito gerar topo de funil, mas eu posso também gerar muito meio de funil, meio para o final de funil. Aí já muda. Eu não estou fazendo mais por reuniões, eu estou fazendo por volume de pipeline. E no extremo, eu não chamo de extremo, mas em alguns casos, esse cara tem que ser remunerado somente pela receita impactada por ele. Olha que loucura, Tiago. O cara vai abrir um pipeline, isso vai entrar num ciclo de vendas, que pode ser curto ou pode ser longo, não importa, e ele só vai ver a grana lá no final. Então, você tem que... Segurar a motivação desse cara. Como é que você segura a motivação desse cara? Por isso que eu falo, eu não tenho uma bala de prata. Mas a dica eu já dei aqui. Eu falei de três tipos de remuneração que você pode pensar para o seu recurso. Para para pensar, olha o teu processo de vendas, porque isso impacta. Se eu tenho um processo mais curto, eu vou impactar por reuniões ou vou impactar por grana que está fechando? Se é um processo mais longo, é pela grana que está fechando ou pelo volume de pipeline? Tem que estabelecer esse critério. Porque ele é um vendedor, Tiago. No final do dia, ele é um vendedor. Ele é um vendedor. Ou ele está vendendo... O que ele está vendendo? Uma oportunidade para o closer. Ou o closer aceita ou não. Então, eu acho assim, é mágico esse processo. De você ter um cara começando a carreira, com o SDR, indo para se tornar um BDR na Salesforce e se tornando um closer. Hoje, se você andar aqui no escritório, e depois eu vou ter a chance de te apresentar alguns closers, ele vai olhar para mim e falar, e aí, chefe, tudo bem? Por quê? Porque ele foi meu SDR 3 anos lá atrás. E o cara hoje está arrebentando, está batendo cota, está gerando receita para a Salesforce, porque esse modelo funciona. Se você for ver, por exemplo, na Europa, Estados Unidos, você ia se assustar com a quantidade de SDRs e BDRs que trabalham nessa maquininha de vendas. Cara, pergunta de ouro. Eu acho que essa é a maior dúvida do mercado. Não existe conteúdo material que fale muito bem disso. Eu sempre olho para isso, pelo curso de aquisição, mas eu queria ver a tua opinião e a tua visão, estando nesse monstro que tem tanta informação e tanta capacidade de aprender. Como é que a gente dimensiona a quantidade de pessoas gerando demanda e a quantidade de pessoas fechando o negócio? Qual é a matemática e quais são as melhores práticas para definir isso? Tanto que você vê nos teus clientes quanto que você vê na tua própria operação. Eu costumo dizer o seguinte, Thiago. O segredo aqui é você conseguir encontrar o equilíbrio entre o quanto eu consigo jogar na mão do meu vendedor e o quanto ele é capaz de trabalhar. Porque na nossa visão, ele que é um vendedor, ele tem conhecimento da base de clientes que ele tem. Então, ali ele consegue já ter o relacionamento e deveria ter o relacionamento para gerar oportunidades de negócio. Quando você fala de outbound, ali é o mundo desconhecido, né? É o mundo novo. Você está abrindo novas portas. Que, obviamente, ali a conversão é menor do que normalmente de um vendedor que já está trabalhando na sua base. Então, pense o seguinte, qual tem que ser o meu perfil? Eu preciso num momento de... Vamos pensar no vendedor que está começando a carreira dele ou ele ganhou o território de presente. Dia 1. Eu tenho meu território, meu território está completamente vazio. Eu não tenho oportunidade nenhuma, eu não tenho base instalada. O que esse cara é? Um perfil 100% hunter. Então, ele bota o outbound dele e ele vai em todas as bolas. Ele quer cabecear todas as bolas. Quando você vai para um cara, é igual jogo, quando o atacante, ele está lá, o time está ganhando 3x0 na final, o pessoal vai lançar a bola, cara, ele vai correr na bola só se aquela bola estiver ali muito, muito, muito pronta para entrar no gol. Então, usando essa mesma analogia, eu estou ganhando ou estou perdendo? Então, se o meu vendedor ele já tem pipeline, ele já tem base instalada, ele vai dar menos atenção para o meu SGA, BDA. Serão oportunidades mais frias. Ele não vai dar atenção para essas oportunidades mais frias. Consequentemente, se eu inchar muito a minha máquina aqui de inbound e outbound, o que eu vou acontecer? Jogar dinheiro no ralo. Você vai jogar dinheiro no ralo porque elas não vão evoluir. Então, você diminui e vai calibrando. A vantagem, por exemplo, em uma empresa, organização como a SeuSource, eu consigo calibrar isso e mover mais demanda, mais oferta baseada nos times. Para quem está começando, tem uma estrutura mais enxuta, a dica é, comece sempre com, na minha visão, mais conservador. Menos outbound, menos inbound e vai aumentando à medida em que você começa a ver essa demanda. Uma coisa que eu ensino no Putcamp e até me ajuda aí se eu estou fazendo errado. Tem dois grandes desafios no desenvolvimento de vendas e na evolução da máquina. O primeiro é você achar o modelo, você achar o discurso. O que encaixa, quem é o cara, qual é a melhor maneira, qual o teu ciclo de venda, como é que vai ser o comportamento da oportunidade. Isso é a parte mais cara. Enquanto você não souber isso, se você tentar escalar, você vai escalar a ineficiência. Achei a direção, sei o pitch que encaixa, sei com quem eu tenho que falar, sei quanto tempo leva para fechar um negócio e entendi a produtividade do comportamento. Esse é o momento de eu ganhar produtividade. Exato. O que o nego faz, que é começar com quatro SDRs, quatro vendedores e vamos aprender gastando dinheiro para caramba. Gastando dinheiro para caramba. Está certo? Você concorda? No final das contas, o que ele está fazendo? Ele vai provar para quem está investindo que ele gastou dinheiro e ele matou a chance que ele tinha de ganhar escala com a máquina de vendas dele. uma grande empresa de software me procurou, estava com 36 SDRs. Wow. 36. Eu falei, e como é que está ainda a produtividade? Horrível. E o que vocês estão fazendo? Não, a gente vai contratar mais gente. Cara, qual é a lógica disso? Você vai escalar a ineficiência. O problema não é só a grana que você está gastando. Porque a grana que você está gastando de uma maneira ou de outra está no teu budget. Então, isso está previsto. Está previsto. O problema é você traumatizar a tua diretoria que a operação de business development não funciona porque esses caras no ano que vem não vão querer botar um centavo. Um centavo na tua empresa. E aí você está ferrado para chegar nos teus resultados. Exato. Tiago, como é que a gente extrai todo esse tipo de informação? Eu até estava comentando contigo. Quando eu olho no Salesforce, eu tenho o volume de atividades. Eu tenho os territórios, da ferramenta. Em tempo real, eu consigo ver o seguinte. Isso que eu te falei na teoria, como é que eu balanço o meu time? Todo dia, eu começo de manhã a meio dia, eu olho por time, por operação, por vertical que eu atendo, eu vejo aonde eu estou sendo mais eficiente e onde eu estou sendo menos eficiente. Volume de atividades, de oportunidades, pipe que está sendo gerado de um dia para o outro. A gente acompanha as tendências do Salesforce. Imediatamente, eu já consigo perceber opa, aqui tem gap. Faria mais sentido uma campanha aqui, focada aqui, do que eu ficar trabalhando no território onde eu tenho certeza de que tudo que eu abrir porta ali, ela não vai evoluir. Por um motivo simples. É como se o copo já estivesse transbordando, cara. É o mesmo princípio. Está saturado. Está saturado. Então, você tem que falar o quê? Vou redirecionar a minha força. Se você não tem ferramental, isso é tudo no chute. Você fala assim, aí a decisão... Leva seis meses para você estar fazendo besteira. Imagina o seguinte, sem a ferramenta, eu olho ali e falo assim, caramba, esses quatro caras estão trabalhando para caramba e não está evoluindo a oportunidade. Cara, você tem que gerar mais oportunidade, galera. Só que é isso que é o problema? O problema é que eu não estou gerando as oportunidades ou elas não estão evoluindo no Pai? Se eu abro o olho ali no relatório do seu esforço, eu vejo, cara, não é porque eu não estou tendo a eficiência necessária, é porque o cara já está saturado. Redireciona, faz o redirecionamento para outra equipe. E no seu esforço é fácil, você vai lá, você faz o reassign de equipe trocando só um atributo. Olha, esse cara atende o território A, passa a atender o território B. O relatório é o mesmo, nada muda. Então, isso ganha escala. Muita gente faz no Excel, muita gente faz em algum local, ok, pega ali o teu ferramental que você tem e começa a analisar essas tendências. Não vai olhar lá no final do lado. Então, olha a importância de gestão de QPIs operacionais, gestão individual de performance e como é que está o teu business. E rapidamente, em tempo real. E aí começando assim, olhando para o processo por um todo. A primeira dor de quem está entrando prospecção outbound é construção de lista. Putz. Não, Brasil, não sei se nos Estados Unidos é melhor, até tem umas soluções boas de compra de dados, mas que normalmente são muito caras e nem sempre vai te trazer uma informação confiável. Como é que você olha para essa primeira etapa? Imagino que, putz, o banco de dados de vocês é lindo, que tem, eu acho que o planeta nele, ou quase parte dele. Quase parte dele. Mas como é que a maneira mais eficiente, como é que você olha dentro de um processo de máquina a construção dessa campanha? Porque imagino que como vocês são organizados por territórios, vocês vão começar uma campanha dentro de uma vertical e aí você vai medir ela dentro de um ciclo. correto. Como é que é esse primeiro passo de entrada? Tá. Tiago, uma coisa que é importante, até para... A gente respeita muito cada decisão de equipe de marketing, equipe de estratégia de vendas. Do lado da Salesforce, por política, a gente não adquire listas externas, de leads e de contatos. É um trabalho que é construído na raça, literalmente. Na unha. Na unha. O próprio SBDR, ele faz esse trabalho, tá? Google, Então, são dois... Google, LinkedIn. Para você ter uma ideia, como é que a gente constrói a nossa base de contatos e leads? Organicamente, o cara veio no site, ele fez o seu registro, tá um lead, tá na base. Participou de um evento, tá na base. A gente, por exemplo, vai ter agora um evento que é o Dreamforce2U em novembro. Brasil? Aqui no Hilton, São Paulo. Legal. Uma réplica, né? Tá convidado, quero ver você lá. A gente te coloca lá no evento. Quem estiver nesse evento, virou contato com a nossa base, né? Clicou lá que aceita ser contactado, a gente vai atrás dele. A gente vai buscar revistas, listas de as 500 maiores empresas, dos segmentos que a gente atende, e aí, dessa listagem, eu vou cadastrar um por um o nome da empresa, CNPJ da empresa, número de funcionários, etc, etc. E aí, a partir desse trabalho que está na base, o BDR pode trabalhar. Isso é importante. Ele cadastra primeiro e faz o trabalho. E ainda tem a questão de, pô, trabalhei em 2015. Não era o momento do cara, ele estava começando, mas... Ficou reservado. Ele tem lá o follow-up. Tiago, isso é mágico, porque lembra que eu falei para você que o meu BDR, ele tem tempo de validade? Que eu sei que quando ele começa, eu já tenho que mandar ele fora, porque ele tem que evoluir na carreira dele. só que assume um outro BDR naquele território. E ele tem que continuar exatamente de onde parou a conversa. Ela conversa em 2015, o reengajamento em 2016. Então, a gente trabalha muito o quê? A inteligência das contas, os contatos que a gente fez no passado. A primeira coisa que o BDR faz quando assume o território, ele faz um relatório de oportunidades e relacionamento passado. Que se eu não tenho o CRM, isso está na caixa, XYZ, está na planilha do computador, na cadernetinha do vendedor. Não, estão no CRM. Ele sabe o que foi falado, quem foi o colega. Às vezes, aquele contato não está mais na empresa. O que ele faz? Ele vai lá no LinkedIn, vai buscar a informação de quem é o novo responsável pela área e faz isso. Dá mais trabalho, Tiago? Dá para caramba. Mas eu sei que o Brasil tem melhorado muito em relação a... Para quem busca esse tipo de ferramental, tem muitas startups no Sul que criam essa máquina de listagem em que você pode segmentar. Tem vários clientes, tem a Neway, tem uma série de outros players no mercado que eu estou vendo um mercado grande para eles onde eles estão pegando essa dor. Que é como é que eu construo essas listas de forma rápida. Porque tem um desafio. O pessoal aí do outro lado deve estar entendendo. O primeiro desafio é conseguir uma base de contas e clientes que você possivelmente pode prospectar. Agora o trabalho mais difícil e que é esse na minha visão, não estou puxando o saco do nosso business de máquina de vendas. Mas, Thiago, eu vou ser bem sério para você. O business ou a função mais difícil dentro de uma organização de vendas é o trabalho de outbound de um BDA. Porque esse cara tem que construir um relacionamento com uma pessoa que não tinha relacionamento com a tua empresa. Não pediu por uma ligação. Não pediu por uma ligação. Mas você tem uma proposta de valor para dar para ele. Só que como é que você chega nesse cara? Cadê o número de telefone? Não é mágico, né? Ah, deixa eu ligar aqui no celular do cara. Não tem. Qual o e-mail dele? Putz, não tenho. Então, essa construção é mais difícil. Então, muitas empresas elas conseguem trazer o quê? A base de, vamos dizer, de clientes CNPJs. O que eu brinco é que o trabalho da minha equipe é conseguir o PF, a pessoa física. Porque é ali onde eu vou ter o meu relacionamento. E, realmente, ali não vai ter que estar pronta. Ali é trabalho na raça mesmo. Do cara construir, conseguir os contatos. E, muitas vezes, o que acontece? Isso vai no planejamento da conta. O famoso account planning que as pessoas falam. O executivo de vendas, ele fala assim, o vendedor, ele fala, eu quero entrar nesse meu cliente. Esse ano, eu quero fechar o meu maior negócio nesse cliente. O meu bidiar aqui, o meu outbound, vamos traçar uma estratégia de contato. Quero que você chegue no presidente. Tiago, o meu time chega em CEOs das top empresas do Brasil. Eles conseguem esse tipo de abordagem. e ali é onde eu falo que é o maior valor. Porque eu não abro o Salesforce e o contato está ali. Mas, olha só, uma vez que eu tenho esse meu CEO ali na Salesforce, cadastrado no meu CRM, a hora que eu ligo para ele, ele já... Eu falo assim, olha, eu tenho as seguintes informações sobre o teu business. Ele está lendo lá no Salesforce. Você é atendido pelo vendedor tal, você já teve histórico, a sua empresa já é cliente na Alemanha, a gente tem um trabalho muito legal em conjunto que a gente já fez no ano passado. Está tudo ali, sabe? Está tudo ali para ele construir essa relação de confiança. Muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, respondendo para você, a gente faz um processo extremamente criterioso, mas manual para conseguir os contatos chaves. A gente não adquire listas, mas existem ferramentas nacionais e algumas ferramentas lá fora que te ajudam. Por exemplo, o Hoover's. É uma ferramenta, uma base, que é como se fosse o... Eu falo que o Hoover's nos Estados Unidos, é o equivalente a Nelway ou Serasa, algumas bases que a gente tem de empresas aqui no Brasil. E é um bom, bom ponto de partida. Ah, Marconi, você está falando da Salesforce, você está falando de empresas grandes. Eu sou uma startup, eu estou começando aqui. Se você é uma startup, você tem um público-alvo, como o Aaron fala. Você sabe quem você quer atingir o teu produto, o que faz. Eventualmente, vai lá no site da Associação Comercial. Você vai lá. Quem são as empresas associadas naquela associação que você vai ter o alvo. Vai conversar como entidade de classe para poder ter acesso àqueles contatos, àquelas pessoas. Defina uma estratégia. Um cliente de vocês que é a PC Sistema, eles foram um dos maiores cases de aquisição da TOTS, não por valor, mas pelo múltiplo de faturamento, porque eles eram muito nichados em distribuição e atacado lá em Goiânia. Imagina, fora do eixo. Fora do eixo. E o que eles fizeram foi isso. Eles se aproximaram muito, eles focaram no mercado de distribuição e atacado, se aproximaram muito das associações e ali era a geração de lista dele. Então, a gente compartilha das dores de muitos dos nossos clientes, de muitos das startups, dos clientes que estão investindo em máquinas de vendas e a gente acredita que o sucesso vai vir a partir do momento que você constrói a sua própria base, seja de forma anual ou seja que as pessoas que fazem algum processo de aquisição de lista. Fechei a aquisição, vamos falar de mensagem. Perfeito. Qual é? Cara, e assim, eu já fui abordado pelos dois caras do seu time. Já fui abordado, baixei o material, me inscrevi no evento. Uma foi contactada. Oi, tudo bom, Tiago? Vim aqui. E também já fui para o Outbound. E aí, o que me chamou muita atenção é que quando ele começou a falar comigo eu estava na fila para embarcar no avião. Eu falei, cara, desculpa, eu tenho muito pouco tempo, mas fala aí porque realmente eu estou com um problema. Ele falou, não, mas o que está acontecendo? Me conta, Tiago. Eu falei, cara, eu uso hoje três ferramentas para fazer um negócio. A comunicação de uma ferramenta para a outra fez 100 leads sumirem e isso fez exatamente eu perder a meta do mês. E quando a gente foi para cima desses caras, esses caras estavam com raiva porque a gente se cadastrou, pediu o teu contato e você não ligou para a gente. Entendeu? E eu estou investindo, estou com uma operação grande e isso não está gerando. Ele falou, beleza, então, cara, eu vou agendar contigo e o executivo nosso. Eu falei, pô, espera aí. Como assim? Por que você tomou essa decisão? Ele falou, não, cara, você está me descrevendo dores, você está me descrevendo necessidades, você não está me mostrando desejos que você gostaria de ter. Então, fica muito claro que você tem um problema agudo e não uma vontade de ter seus foros. Mas aí me conta um pouco sobre como é que você vê essa construção. Isso, na verdade, Tiago, é a preparação. O BIDAR, ele é preparado para justamente identificar as dores. Então, lembra que o Aaron fala muito de eu tenho um nicho, eu tenho os meus alvos, eu sei a minha capacidade de resolver esses problemas. Então, se eu tenho lá aquele aquário, como ele fala, se eu tenho um aquário lá cheio de peixe, puxa, é maior chance eu tiver muito, muito peixe nesse aquário, é fácil eu pescar. E quando é um aquário grande com só uma meia dúzia de peixe, cara, você vai ali suar. O que o BIDAR faz com você no modelo mental na ligação, ele vai tornando esse aquário cada vez menor para o Tiago, seu Tiago, daquele aquário super minúsculo que só tem você. Então, a minha abordagem é individualizada, eu sei da necessidade da Growth. pela conversa que eu tive, o meu software atende a sua necessidade porque eu tenho outros Tiagos. E isso envolve preparação. Eles estudam muito os cases. Então, imagina só, o que a gente já vê muito por aí? Não, olha, a gente aqui, poxa, igual você, a gente atende 100 empresas parecidas. Tá, me fala uma. Não, mas são 100 empresas. Me fala uma. Não, é empresa tal. Pô, que legal. O que vocês fazem com esse cara? Meu amigo. Pô, meu amigo. Meu amigo. Pô, gente boa pra caramba. Ok. Como é que você fala assim, Tiago? A Growth, eu consigo fazer você ter uma solução integrada do teu lead que vai pro teu site, que vê um vídeo como esse que a gente tá falando aqui. Ele já vai ser integrado com uma ferramenta de follow-up automática que você não precisa estar ali todo dia. A hora que o Tiago aqueceu, ele desceu do aeroporto, pegou ali o e-mail e clicou no link, o meu BDR vai saber. Opa, esse cara clicou. Ele consegue o seu esforço assim, não é, não é Big Brother, mas... Isso é proativo. É proativo dele. Ele vai recebendo ali o que tem de oportunidade. Todas as notificações. Que é a conta dele que tá interagindo com o marketing. Exato. E ele sabe a hora que você abriu o e-mail, aonde que você abriu e que dispositivo. Então, como é que eu faço a abordagem? Poxa, o Tiago, eu sei que você tá aí no Rio. Por quê? Porque aparece, você abriu o Loja Localização, o seu sócio te dá isso. Então, eu falei, pô, eu sei que você tá aí no Rio de Janeiro. Cara, você tá na correria, eu tô vendo que você tá abrindo o celular. Meu pai, cara, que abordagem mais individualizada que é essa? Entendeu? E aí, o cara, opa, como assim, você tá aqui? Não. E aí, a conversa, ela vai evoluindo. Pô, Tiago, que legal. Cara, eu atendo as empresas iguais a você, sabe? Fulano de tal, fulano de tal, ele pegou, substituiu a ferramenta ABC, colocou seus force, aumentou 20% a conversão dos leads, não perde nenhum lead. Cara, e aí? Isso faz diferença na tua vida? Me conta um pouco. E aí, a conversa vai sendo desenvolvida. Então, a preparação do discurso vai muito do quê? Da indústria, ele estuda, o BDL estuda todas as indústrias-alvo que ele vai atacar. Ele não se torna um MBA em finanças, um MBA em qualquer um dos assuntos, mas ele conhece, a Salesforce tem uma máquina de enablement na ferramenta. Ele escolhe o play que ele quer antes da ligação. Então, eu vou ligar para o Tiago, que é o CEO da Growth Machine, e o segmento é esse, e tal, eu já sei a abordagem que eu vou fazer. Preparo aqui e já ligo para você com a abordagem completamente preparada. Então, é um misto de enablement, de preparação, mais um ferramental que te dá o pitch exatamente naquele momento. Beleza, fechamos a mensagem, vamos falar de cadência e tempo que eu posso me esforçar para uma oportunidade. Você tem uma empresa com a SDR com mil oportunidades. Óbvio que ele não tem oportunidade e ele não sabe o que ele vai dar atenção, o que ele vai priorizar, em que ponto eu estou de cada uma das atividades, quantas vezes eu posso tentar que ainda vale a pena ou que pode ser desconfortável para o cara que está na outra ponta, ou até mesmo queimar a marca da empresa. O cara fala, porra, pelo amor de Deus, para de ligar. Como é que você olha essa ponta? Tiago, a gente estabelece uma cadência que ela é cronometrada, ela tem o tempo, a gente tem o tempo tudo marcadinho do primeiro contato que precisa ser feito e a partir do momento que esse primeiro contato não é feito, qual é o segundo contato que precisa ser feito? Existem os gates que a gente fala que você vai fazendo check. Existe ali um pouco do segredo da máquina dentro do seu esforço. essa quantidade é uma quantidade que a gente estabeleceu como padrão e a gente estudou ao longo dos 19 anos o que a gente precisa fazer para cada perfil. Então, se é um diretor, quantas regras, quantos contatos a gente faz, então a gente tem isso na ferramenta que me permite segmentar. Então, a primeira dica é você tem que saber dosar entre quantas ligações eu faço, quantas mensagens eu faço e o espaçamento entre elas. Então, a dica é sempre qual é? Explore os seus múltiplos canais. Porque essa pessoa pode ser contactada de muitos canais. A sua situação é uma ferramenta online channel, então a gente explora todos os canais. Uma coisa que eu ouvi de um amigo que eu acompanho é o seguinte, Tiago, a gente começou a fazer cold mail em 2000 e acho que foi em 2015. Pô, a gente tinha uma taxa de resposta altíssima e tal. Agora, em 2018, a concorrência na caixa de entrada é absurda. Dá muito mais alto. É você e mais 100 pessoas fazendo o mesmo. E aí, se você ficar só em um canal, você está concorrendo só naquele canal. Então, você matou a charada. Então, é explorar múltiplos canais. E aí, o segredo, Tiago, é o seguinte, onde que está ali a fronteira entre ser extremamente incômodo e, na verdade, ser a pessoa persistente? Tudo depende, e aí eu vou te dar o segredo da escala, tudo depende da interação do cliente com você. É o famoso, eu jogo uma, a palavra isca é ruim, ela denota uma coisa negativa, mas, pensa o seguinte, você joga uma isca de tal forma a medir a temperatura desse teu prospect. Se ele morder a isca, significa o que? Ele ainda tem interesse. Só que, Tiago, se você tivesse essas mil oportunidades desse cara aí, você vai uma por uma para medir isso? Não. Então, o que a gente faz? A gente usa o que? A automação de marketing, em que a ferramenta vai fazer o seguinte, ok, eu estou com 100 caras aqui na minha base que eu estou prospectando, eu disparo uma mensagem para esses caras e aqueles que forem abrindo, eu vou subindo o ranqueamento deles e vou esquecendo um pouco temporariamente os outros. E aí, eu falo, ok, passou pela primeira etapa que é o primeiro material, ele é relevante ou não? Super relevante, tá bom. Eu vou fazer mais uma abordagem, veio mais uma abordagem, esse cara, eu filtrei desses 100, 30, 10. Eu ligo. Você entendeu? Então, a ferramenta que é o Pardot nosso, ele vai dando essa sinalização. Atingiu o percentual, opa, aqui é um engajamento diferente que eu preciso fazer. Superou essas etapas e não engajou, descarta. Descarta. Aí o marketing vai cuidar. Aí o marketing vai cuidar. Campanhas, a recorrência, o retargeting. Eu não descarto ele de apagar. E é um erro. É um erro também você não dar uma tratativa porque às vezes era aquele time o cara estava de férias, o cara estava passando por um momento de transformação. A empresa foi comprada. Você não sabe. E muito vendedor, eu estava conversando isso hoje com uma gestora de vendas. Ela falou assim, não, porque a gente agenda, eu conversei com o prospect e aí ele falou o seguinte, eu acabei de contratar um serviço semelhante e tal e estou fidelizado. Aí o que a gente faz? A gente deixa a oportunidade parada e agenda para daqui a seis meses uma ligação. Falei, cara, como é que você vai medir o teu ciclo de vendas? Se a média fecha em 40 e você tem um cara que está com 20 mais seis meses. Então, o padrão é o quê? É um belo tempo para fechar. E eles têm na cabeça o seguinte, que perder uma venda é apagar a venda. Não tem a percepção de que você só falou que não é agora. É o timing, a questão do timing. Aquilo pode se reaquecer, a coisa pode voltar a ser importante depois. E aí cai numa etapa interessante, é o que é assim, eu filtrei, eu tinha lá o 100, 30, 10, aí eu consegui um contato, que é aquela pessoa que vai ser a chave de se tornar um negócio para mim. Como que eu convenço o meu closer, o meu vendedor de que aquilo é uma oportunidade? Como é que eu conto essa história? Já entrando no próximo grande, qualificação e handoff. E handoff, porque assim, 100, 30, 10, 2. Você tem que mostrar isso para o teu closer, falar, cara, esse cara foi uma peneira de 100 indivíduos, aí você conta a historinha no Seus Forces, o Bidjar, ele mostra isso para o vendedor. Cara, ele entrou no dia tal na campanha, acessou o Google, clicou no link de Seus Forces, baixou o e-book, ele baixou duas vezes o e-book, deu forward do e-mail três vezes, liguei para esse cara, adicionei ele no LinkedIn, fiz a qualificação. E essa é a qualificação, porque na ferramenta tem lá o padrão de qualificação que ele tem que atingir. Tiago, existem N metodologias, existe o Bunch, que é o Bunch, Authority, Need, Timeframe, muita gente usa isso. Tem AIDA, o Attention, Interest, Desire, Action. Eu estou lendo os posts do John Barrow, cara, são sensacionais. Guarda esse nome, galera, John Barrow, esse cara é fantástico. Ele treina Seus Forces. Ele treina Seus Forces. Esse cara é um monstro. Ele é infinitamente menos visível do que o Aaron Ross e mesmo assim, cara... Cara, ele é um gênio, é um gênio. E qual que é o segredo aqui da qualificação? A gente tem uma metodologia nossa de qualificação. Obviamente, eu não posso abrir ela aqui, mas o que é o fator chave de qualquer qualificação? O que um vendedor quer, Tiago? De fechar negócio. De fechar negócio. Então, quanto mais próximo de um negócio fechado, melhor. Então, pensa, que tipo de elemento eu preciso ter na minha qualificação do meu produto? Tá, se eu sou uma startup, por exemplo, de painéis solares, como é que eu qualifico um cara? Quem é um cara alvo do meu produto de painel solar e quem compra? Porque muitas vezes o SGA vai ficar empolgado e falar, cara, eu achei um cara perfeito pra você, cara, é um esquimó do Alasca, entendeu? O cara aqui, ou eu tô aqui na Finlândia, no inverno, na Finlândia, o cara vai comprar meu painel solar. Não, amigo, não. Mas você falar o seguinte, meu, eu tô com uma oportunidade de um cara lá em Fortaleza, no meio do verão ali o negócio bombando. Tarifa 3. O cara tem um condomínio com 500 telhados aqui e ele quer colocar painel solar. É ou não é uma oportunidade? É uma oportunidade. Então, quem é que tá mais próximo da compra? Então, o que é importante pra um vendedor? Que perguntas um vendedor faria pro cliente? Essas perguntas que o vendedor faria pro cliente tem que estar ali. Porque aí resolve outro problema que é o handoff. O maior problema de qualquer máquina, você deve ter visto isso, é às vezes o que? O desalinhamento entre o que um BDR, um outbound faz e o que o meu vendedor ele espera. Então, você tem um BDR ali falando cara, é oportunidade, é oportunidade sim. E o vendedor falou não, não é oportunidade, não é oportunidade. Aí é uma conversa de malucos. Como é que eu alinho isso? Esse meu vendedor já falou qual é a expectativa dele. Eu quero uma oportunidade no território tal, de tal indústria, com esse tipo de perfil de comprador. O que o BDR tem que fazer? Achar aquela indústria, aquele perfil e um cara com essas características. E aí ele vende e fala assim, amigo, vou seguir uma reunião para você no cliente da indústria que você pediu, do porte que você pediu, com as características que você pediu na quinta-feira. Vai ou não vai? Aí o closer vai falar, cara, me bota nessa reunião. Agora, o que aconteceu quando eu passei pelo seu processo? Os dois participaram da reunião, tanto o BDR quanto o closer. Sim. Esse é o padrão? Esse é o padrão. Por quê? Quem foi o ponto de contato com você, Tiago? O BDR. O BDR. Ele faz o quê? Ele faz, ó, eu vou te apresentar o meu closer, o meu executivo de vendas, e eu, o BDR, tenho as informações que você passou para mim. O vendedor nunca vai perguntar as mesmas coisas, porque senão eu estou duplicando. Aquela coisa de call center, né, cara? Que você conta a tua história dez vezes. Mas de novo eu vou falar isso. Então, o teu customer experience vai para o meu. eu acho perfeito, mas a única preocupação que eu tenho nessa passagem é a produtividade, né, porque diminui o tempo do BDR gerando demônio e prospectando. Enquanto ele está ali naquele momento, por isso que assim, o que a gente gosta? Que o BDR, ele sempre gere, isso aumenta na verdade, o quê? A produtividade, ela vai estar relacionada também com a conversão. A probabilidade da medida em que eu participar de duas, três, sim, duas, três, quatro, cinco reuniões do BDR com o closer, ele já sacou qual é o perfil do closer e qual é a oportunidade que ele quer. Te garanto que depois de quatro, cinco reuniões é praticamente conversão um para um do que o BDR abre para o closer. Porque ele sabe exatamente o que o cara está esperando. E aí vem a parte que é super, super delicada. Cada closer vai ter um padrão de trabalho. Então, o pessoal deve estar frustrado e falar, pô, eu estava esperando a bala de barra. Um padrão geral. Não, tem. Mas o padrão geral que tem que ser adotado é coloque o teu BDR para participar das calls com o seu closer. Você vai ver a tua taxa de conversão, ou seja, aquela mágica de falar, caramba, meu, o pipeline da máquina de BD de business development está funcionando. É aí que você tem o principal ganho de escala. Agora, você imagina que o vendedor, ele não está ali do lado, não estou eu aqui, o Thiago. Esse cara está lá no aeroporto, ele está saindo de uma reunião para outra. Ele pega o celular, ele pega o seu esforço, ele vai lá na anotação que o BDR fez. Em tempo real, ele já fez aquela leitura, quais são as dores, o que o cara tem, e os dois entram em uma ligação sem sequer fazer um alinhamento. É mágico, o cliente fala assim, pô, vocês se conversam, fala, opa, claro, tem ferramenta. Então, a gente não perde tempo. Então, o segredo aí, Thiago, é coloca o teu BDR junto do teu closer nas ligações importantes de qualificação. Cara, animal, assim, eu estou aqui, eu vou assistir três vezes. Eu também vou assistir para ver se eu não falei nenhuma besteira. Eu só aprendi tudo. Mas, cara, assim, o que você daria aí de dica para a galera que está começando, assim, a consultoria, ela tem uma coisa legal que é o seguinte, eu fiquei dez anos construindo para mim e dentro das empresas que eu trabalhava e agora eu estou vendendo isso para os outros. Com certeza. Só que você começa a ver cenários muito distintos, você começa a ver cenário que, cara, eu tive uma empresa que eu fui ajudar, os caras, no terceiro mês de prospecção outbound, os executivos de venda fizeram mais reuniões naquele mês do que tinham feito no ano anterior todo. Nossa, cara, sensacional. Mas aí o que acontece? Os caras não estão acostumados a fazer follow-up essa quantidade de oportunidade, não estão acostumados a ter um pipe desse tamanho. Então você vai vendo o gargalo mudando de lugar e os problemas migrando. Sim, isso é comum. Outra coisa também é a empresa que vende tecnologia, que tem um ciclo de venda muito longo, está investindo já oito meses, ela construiu um pipe sensacional, só que o CEO fica falando o seguinte, cadê a venda? Cadê a venda? Eu falei, cara, a gente está criando muito valor. Eu ainda não superei o teu ciclo de venda para a gente poder falar que isso não está funcionando, mas o pipeline que você tem hoje é totalmente diferente do que a gente tinha em janeiro. E aí tem essa coisa um pouco da ansiedade, do olhar para longo prazo, o que você daria como orientação que você vê a galera que vem te visitar e que você sabe que são as maiores dificuldades para onde a galera prestar um pouco mais de atenção na hora de botar a máquina de geração de demanda para funcionar? Primeiro, você falou a palavra-chave, você já me deu a letra da minha resposta, mas é controlar a ansiedade em relação aos resultados dessa máquina. Pipeline, ele é sempre olhando para o futuro. Se você implanta a tua máquina hoje esperando que no mês que vem você vai ter resultado, está errado. Eu lembro que o Aaron falou um episódio que nem a gente tinha visibilidade a isso. Um episódio que ele contou que no começo o Mark Benioff, que é o nosso CEO, o nosso fundador, ele olhou para o Aaron e falou o seguinte, eu duvido que essa oportunidade que a gente fechou, que era uma oportunidade grande para caramba, eu duvido que essa oportunidade tenha sido gerada por um garoto de 20 a 25 anos aqui dentro das suas forças. Isso lá em 2000 e pouquinho. Lembra que eu te falei que eu consigo provar por A mais B todo o caminho do que a máquina de prospecção e geração de demanda passou para gerar aquela oportunidade? O dossiê está completo no Salesforce. O Aaron pegou o registro da oportunidade e falou, Mark, o cara ligou no dia tal, conseguiu a reunião no dia tal, mandou material, fez engajamento, fez apresentação, demonstração, engajou o vendedor, fechou a oportunidade. Então, é óbvio que o fechamento, o desenvolvimento da parte comercial é a função do closer, ele é o expertise em fazer esse fechamento. Mas se não tivesse tido um trabalho de um garoto de 20 a 25 anos, de 25 a 30, que abriu uma oportunidade, lá atrás, engajando um decision maker, não teria acontecido. provar o valor é mostrar isso pela ferramenta. Mostrar só porque você fala, não, eu tenho certeza que meu time está contribuindo, mostra para mim. Então, é mostrar um relatório de todas as oportunidades que eu toquei, o investimento que foi feito está aqui, está impactando em ROI. Então, não vai vir no primeiro mês, vai vir ao longo do tempo e aí você vai ver o teu perfil mudar. Obviamente, falar isso depois de 19 anos fica fácil porque a marca já está estruturada. Mas quem está ali, o que eu diria? gasta lá os seus primeiros seis meses estruturando a máquina e vendo como ela funciona. Então, o primeiro período são pelo menos seis meses para você conseguir ver os primeiros BDRs, SDRs performando. Tem um tempo de rampa, de aprendizado. Então, nos primeiros seis meses você consegue ver os primeiros resultados. E lembre o seguinte, dependendo do teu ciclo de venda, a oportunidade que está sendo gerada no mês um, mês dois, ela vai impactar provavelmente lá seis meses para frente, três meses para frente. O ciclo é mais longo. O ciclo é mais longo. Depende do produto, obviamente, mas, Tiago, a dica chave para quem está começando é controla a ansiedade, o resultado vai vir. Não tome decisões antecipadas de diminuir ou aumentar investimento antes de começar a ver os resultados e não vai vir imediato. É a dica que o Aaron deu. Tenha a tua ferramenta, monitore teus KPIs, prova para o teu time, para o seu sponsor, para o time comercial, fala, cara, mais de X% do teu pipeline está vindo da minha galera. Cara, tu me lembrou uma coisa, eu estava lendo os comentários, os reviews lá na Amazon do Aaron Hall, depois eu estava lendo. Tem um cara que fala assim, esse livro é uma propaganda da Seus Fostes, não acredito que eu comprei. Ele fala isso, tem uma ferramenta para medir que possa gerar informação. Eu, particularmente, gosto da Seus Fostes. Sim, sim. E é real, né? É real. Eu falo assim, a gente utiliza o próprio produto que a gente vende para os nossos clientes. Tiago, não só na metodologia, eu estou super feliz de poder compartilhar com vocês um pouco da nossa realidade, mas eu queria muito que as pessoas também tivessem a experiência que eu tenho como um gestor de um time que é grande, que atende o Brasil inteiro, da palma da minha mão numa tela, que eu tive a chance de te mostrar ali uma operação. É um dashboard, resolve a minha vida. Cara, que visão, né? É um processo, acabou. Então, assim, é mágico para a gente. Eu tinha um cara só para fazer isso tudo no Excel e eu tinha três dias de visão para trás. Então, aquela realidade de três dias atrás está aqui. E muita ferramenta solta. Eu falo assim, eu tenho o meu cliente em um só, Tiago. Ele não é o cliente do marketing, ele não é o cliente da minha ferramenta de disparo de e-mail, não é a minha ferramenta, ele não é o meu cliente do CRM de vendas e não é o meu cliente diferente no atendimento. Ele é um cliente só. Eu não posso ter abordagens diferentes, ele percebe a forma diferente. Eu fui no site, era uma tratativa. Mandei o e-mail, foi uma tratativa. O cara me ligou para o telefone. É um único canal. São três empresas, cara, o Mint Channel é um único canal. Então, assim, sou orgulhoso de falar que eu trabalho na Salesforce e uso a mesma ferramenta que eu vendo para os meus clientes. Animal, cara. Animal. Tiago, muito obrigado. Obrigado você, cara. Cara, estou deixando o link do LinkedIn do Marcondes, quem quiser conversar com ele, hiper acessível. Super. Chegou até o final, deixa seu like, tem alguma pergunta, manda as perguntas aqui que eu vou passar para ele depois e não deixa de se inscrever e vem comigo. Valeu, galera. Valeu, Thiagão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti